Vamos fazer mais alguns exemplos de exercícios de ordens de grandeza. A Terra tem um diâmetro de aproximadamente 1 vezes 10 elevado a 7 metros. Qual das alternativas seguintes pode ser o diâmetro da Terra? Então, isto é apenas uma aproximação. É uma estimativa. E perguntam, qual destas, se quisesse uma estimativa, estaria mais próxima ou seria igual a 1 vezes 10 elevado a 7? A chave aqui é perceber que 1 vezes 10 elevado a 7 1 vezes 10 elevado a 7 é o mesmo que 1 seguido de 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou uma outra forma de abordar isto é que 1 vezes 10 elevado a 7 é o mesmo que 10 milhões. Então, qual destas, se tivéssemos que fazer uma estimativa aproximada, seria 10 milhões. Bom, isto aqui é 1,271 milhões ou 1 milhão e 271 mil e 543. Se tivesse que fazer uma estimativa aproximada, poderia ir para 1 milhão, mas não para 10 milhões. Então, vou descartar esta opção. Isto é 12 milhões, 715 mil e 430. Bem, se tivesse que fazer uma estimativa aproximada, sim, poderia arredondar para 10 milhões. Se eu quiser apenas um algarismo para representar isto, se tiver escrito isto em notação científica, isto aqui é 1,271543 vezes 10 elevado a 7. Deixem-me escrever isto. 12 milhões, 715 mil e 430. Se escrevesse isto usando notação científica, ficaria 1,271543 vezes 10 elevado a 7. E quando escrevemos isto desta forma, podemos dizer, sim, mas se eu pretendesse fazer uma estimativa, não muito precisa, e arredondar-se isto seria 1 vezes 10 elevado a 7. Então, isto parece ser a nossa melhor opção. Agora, deixem-me só verificar. Bom, isto aqui, se quiser escrever, escrevo 100 milhões ou 1 vezes 10 elevado a 8. Isto é demasiado grande. E isto, se eu escrever, escrevo 1 mil milhões ou 1 vezes 10 elevado a 9. Também é demasiado grande. Então, mais uma vez, isto parece ser a melhor resposta. Vamos tentar fazer mais uns exercícios. Então, aqui, perguntam-nos quantas vezes 7 vezes 10 à 5 é maior do que 1 vezes 10 à 4. Bom, podemos simplesmente dividir um pelo outro para sabermos isso. Então, 7 vezes 10 elevado a 5 a dividir por 1 vezes 10 elevado a 4. Isto é a mesma coisa que 7 sobre 1 vezes 10 à 5 sobre 10 à 4, o que será igual a... Bom, 7 dividido por 1 é 7. E 10 à 5 é o mesmo que multiplicar 10 5 vezes. E depois dividir por 4, 10. Vamos ficar com um 10 de sobra. Ou, se nos lembrarmos das propriedades dos expoentes, isto será o mesmo que 10 elevado a 5 menos 4. Ou 10 elevado a 1. Então, tudo isto, tudo isto vai simplificar em 10 elevado a 1. Ou, posso também escrever desta forma. Isto será a mesma coisa que 10 elevado a 5 menos 4, que é igual a 10 elevado a 1, que é apenas igual a 10. Então, isto é 7 vezes 10, que é igual a 70. Então, 7 vezes 10 à 5 é 70 vezes, 70 vezes maior do que 1 vezes 10 à 4. Vamos fazer mais um. Então, aqui perguntam-nos, 3 vezes 10 à 9 é 30 mil vezes maior que qual número? Mais uma vez, podemos dividir. Temos 3 vezes 10 à 9. 3 vezes 10 à 9 é 30 mil vezes maior de que número? Então, vamos dividir por 30 mil e ver o que obtemos. E aqui escrevemos qualquer coisa em notação exponencial. ou, na verdade, devemos dizer notação científica. E aqui, apenas escrevemos o número. Então, uma forma de fazermos isto, poderíamos escrever este número e depois dividir. Ou poderíamos escrever isto em notação científica. Então, fazemos isto das duas formas. Se desdobrarmos o número de cima, podemos escrever isto como por 3 seguido de 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois, vamos dividir isto por 3 seguido de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E depois, podemos cortar estes zeros. Podemos dizer, ok, vamos dividir o número de baixo e o número de cima por 10. Vamos dividir por outro 10, por outro 10, por outro 10. E depois, vamos ver. Fizemos todas as divisões possíveis por 10. E agora, vamos dividir o número de cima e o de baixo por 3. Então, isto será igual a 1. Isto será igual a 1. Então, em baixo, ficamos apenas com 1, 1. E aqui temos 1, 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, isto será 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ou 100.000. Agora, vamos escrever ambos em notação científica. Então, 3 vezes 10 à nona. Vou reescrever isto como 3 vezes 10 elevado a 9. E vamos dividir isto por 30.000, que é exatamente o mesmo que 3 vezes 10 à... Temos 1, 2, 3, 3, 4 zeros aqui. 3 vezes 10 à quarta. Ou, acho que deveria dizer, temos 4 algarismos após o 3. Então, 1, 2, 3, 4. 3 vezes 10 à quarta. E podemos dividir o 3 pelo 3. E isto vai simplificar. Então, 3 a dividir por 3 é igual a 1. E depois, 10 à nona, a dividir por 10 à quarta, será igual a 10 elevado a 9 menos 4. 10 elevado a 5. Então, será 1 vezes 10 à quinta, que, mais uma vez, é 1 seguido de 5 zeros. Ou, exatamente o mesmo que 100.000. Então, é 30.000 vezes maior do que 100.000.